Foi na manhã em que eu te encontrei Quando a brisa tocava, tua dor se perde Teus olhos tristes que eu adorei ver Na noite em que eu te amei Quando em silêncio por fim te beijei Sentirá dentro nascer esse amor azul Olho do céu em você eu posso ver A estrela que eu sempre sonhei E esse amor é azul como o mar azul Como no coração uma doce ilusão Posso formar a lágrima quando atendendo Por então azul entra no coração E esse amor é azul como o mar azul Como a solução deslumina a chave Assumo como a estrela do meu coração Uma estrela azul que me enche de amor Eu vou perguntar, vou perguntar de novo Já elegeram quem vai fazer aqui Quem é o representante pra fazer o agradecimento da homenagem? Giovanna! 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 Então foi você, Giovanna no microfone! Eu te amei e a gente te ama muito E a gente não tem como agradecer tudo o que você fez Eu falo assim, todos esses anos E é isso, a gente te ama muito, você Agora vamos lá, vamos todo mundo juntar em cima da tia Mendo Vamos abraçar ela!